Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor. Bom sábado, Deus abençoe esse sábado maravilhoso. Eu não sei como o dia amanheceu aí, mas aqui cedo, lá pras sete e pouca, tinha sol. Agora o sol sumiu. E sabe o que eu tô fazendo hoje? O que nós vamos fazer hoje diferente, meus amor? Vou mostrar pra vocês. Tom já acordou também. Vou mostrar pra vocês. Dá um oi pra eles, amor. Tá barbudo, vai fazer a barba ainda, meus amor. Bom dia, meus amor. Vai fazer a barba. Tá barbudo que meio de semana, como ele fica trabalhando, aí não faz a barba. Deixa pra fazer final de semana. Vou mostrar pra vocês a comidinha rápida que eu fiz, pra gente levar pra rua pra fazer um piquenique. Porque o sol agora parece que esfriou, não parece? Não, mas tá voltando. O sol diz o toio que tá voltando. Amanheceu um solão, agora o sol sumiu. Mas mesmo assim nós vamos sair pra fazer um passeio e nós preparei comida pra levar. Vou mostrar pra eu obter esse negócio aí. O toio falou assim, não era melhor lanche, não, amor. Eu peguei e fiz a comida. Vou levar esses pratinhos de Natal, ó. Os pratinhos. As culé. Vamos sair pra fazer um piquenique, meus amor. Piquenique em pleno sábado. Olha ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu levantei cedo e fiz pra levar de comida pro piquenique, ó. Um pouquinho de purê de abóbora. Porque piquenique se leva comida, não leva, meus amor? Fiz um pouco de pirão de galinha. Pra levar. Fiz um pote de arroz. Olha lá. Arroz. Tô levando comida. Porque a gente sai, então, não sabe, vai, então nós tão querendo ir numa cachoeira. É um lugar, é, o lugar aqui, meus amor, na verdade que eu vou levar vocês é Lumiar. É um lugar que você paga cinco reais pra entrar, porque lá tem gente que trabalha e tudo, então tem que pagar pra entrar. Mas é um lugar de mata, assim, é parecido com a prainha. É um lugar que tem água, perigoso, tem que ficar só no rasinho. Aqui. Vou mostrar o restante da comida. Aí, como eu queria fazer uma galinha rápida. Queria fazer uma galinha rápida, né? Queria fazer, na verdade, um frango assado pra levar. Aí, falei, frango assado não vai dar tempo, porque daqui a pouco nós tão saindo. Eu já botei camiseta e bermuda por baixo, ó. Pra poder, se tiver de dar um mergulho, se tiver calor, se eu cismar. Porque essas águas de cachoeira é muito fria. Se eu cismar de dar um mergulho, já tô a garante. Vou botar bermuda e camiseta. Porque aqui não é região dos lagos, não, meus amor. Aqui, na nossa cidade, você bota duas peças, assim, é até indecente. Mas aqui eu vou botar bermuda, que eu gosto mesmo de ir praia. Eu vou tomar banho, assim, de bermuda e camiseta. Então, nosso almoço da cachoeira vai ser arroz, pirão. Levei essa abóbora madura aqui. Frango assado e de sobremesa pra cachoeira. Abacaxi cortado, ó. Abacaxi. Essa vai ser nosso lanche. Já vou até botar na bolsa pra vocês verem. Vamos embalar nossas coisas, meus amor, pra levar pra cachoeira. Agora, eu tava pensando que eu não pensei direito é de levar uma garrafa de água gelada. Mas eu vou levar. Sabe por quê? Que é um absurdo. Você pagar um dinheirão em água gelada na rua, eu acho. Um absurdo. Água, um troço que a gente tem a vontade de você sair pra cachoeira pra comprar água e demais. Então, eu vou levar. Vou pegar o gelo. Então, eu não botei água gelada, porque aqui eu não gelo água. Então, eu vou pegar o gelo. Ó, a comida, nosso almoço já tá aqui. O salé, eu vou botar aqui. Os pratinhos, eu vou botar aqui. Ainda vou fazer abóbora também, ó. Aqui. Vou aproveitar e vou levar essa toalha, porque ela é limpa, que eu botei na mesa já hoje. Vou levar essa toalha pra gente forrar no chão pra fazer o piquenique. Eu não sei se tem alguma pedra, alguma coisa, mas eu vou levar a toalha pra gente dobrar. Pra gente fazer o piquenique, pra gente abrir lá. Eu, antes de esquentar esse abacaxi, eu boto a toalha aqui e boto o abacaxi por cima, ó. Ó, a nossa bolsa toda arrumadinha pra nosso piquenique. E aqui ainda cabe uma garrafa d'água aqui dentro. Eu vou pegar, vou fazer o gelo. Vou pegar o gelo, vou gelar e vou fazer. Meus amores, olha o que que eu vi aqui. Eu tenho esse pote aqui, que veio até com o grupo de talé que eu ganhei. Um conjunto de talé vermelho que eu ganhei. De um de vocês, ó. Aí, eu botei a água aqui, botei o gelo, porque eu não tinha água gelada. Então, botei a água, botei o gelo. Esse pote com tampa, pra não entornar, olha aqui, ó. Nesse vidro aqui, eu já vou levar a água. Eu já boto aqui, ó. Pera aí. Arrumar um espaço aqui. Já boto. Pera aí. Fica sendo um canto. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que... Tudo tem que organizar direito, senão não cabe. Se esse pote ficar de lado aqui, não vai caber. Então, botei assim. Boto esse aqui. Aí, deu certinho, ó. Tá vendo? A bolsa deu certinho, ó. Ó. Essa bolsa é ótima. Essa bolsa é ótima. Aí, ó. Agora, bota a toalha por cima. Tem garfo, tudo direitinho, ó. Outra cor... Ah, não. Tá bom. Já tô levando abacaxi, tá bom. Já ia falando. Sabe o que que eu vou botar aqui dentro, que tá arriscado ainda arrumar ali com o vizinho? Pra levar que eu adoro. Acho bacana. Acho bacana. Então, eu vou botar bem essa faca aqui no cantinho. Enrolar ela, né? Cadê aquela que nós comprou? Aquela? Mas eu não queria estragar ela com cana. Tô levando a verde. Não rolei, não. Ó, botei, ó. Pronto, ó. Aí. Tá pronto a nossa... Passa a nossa bolsa pro piquenique. Agora, vou passar um creme aqui na perna, que tá russo. Vou tirar um pouco do cabelo branco dessa sobrancelha aqui. E bruxa de frio por cima. Não pode faltar. Porque eu sofri, entra que eu não aguento, meus amor. Deixa eu dar a notícia dos erros pra vocês, meus amor. O... O médico ontem, trocou, né? Botou de vez de anti-inflamatório, botou antibiótico pra ele. Hoje ele já amanheceu melhorzinho. Tá? Vou esperar dar a segunda dose do remédio dele, segundo dia. Depois do segundo dia, vou mostrar ele pra vocês melhor. Tá? Tá tomando outro medicamento, que aí o médico foi lá... Que tava tomando remédio, tava piorando, aí trocou. Então, eu vou mostrar pra vocês depois. E depois vocês vão ver o piquenique. O que é que vai ser? Porque, ó, o sol amanheceu quente. Agora o sol se muda e dá o relejo. Então, nós vamos ver o que é que nós vamos fazer aí. Dizem o Tonho que pra onde a gente vai, é mais baixado, é mais quente. Mas eu não vou acreditar totalmente. Eu vou ir com a minha brusa de frio, ainda vou pegar o cachecol pra botar ainda no percoço. Porque eu não... É isso? Não quero ir pro Polo Norte, não. Então ele tá falando que nós não estamos indo pro Polo Norte, não. Deve ser onde faz muito frio, né, meus amor. Mas mesmo assim, eu gosto de ter... De ter... Ter cuidado. Porque senão, você acaba sentindo frio. Eu detesto sentir frio. Então eu vou pegar e vou fazer isso. E hoje, meus amor, deixa eu falar com vocês. Hoje tem um chá de bebê. Se eu não me engano, já é hoje. Hoje tem um chá de bebê da Suelen ainda. Tá? Deixa eu ver que hora vai ser esse chá de bebê. Vai ser só a parte da tarde. Lá pras três e meia da tarde. De repente, ó. Ó, é um pacote de fralda G e um talco. Então, a gente ainda tem que passar. É Pietro o nome do menino. Que vai nascer, tá? Ela já tá com oito meses já. Já tá fazendo chazinho de bebê. Então eu vou comprar lembrancinha pra mandar. Se a gente voltar em antes, de repente, a gente até vai ainda. Num chá de bebê. Mas já vou comprar fraldinho e o talquinho. Pra poder entregar na Suelen. Tá? E mais, e mais pra frente, tem outro. Tem outro. Vai ser lá pra moça. Mais um. Então, a pessoa convida. A gente deve, né, dar valor. As pessoas que dão valor a gente. Que faz convite. Convida a gente pras coisas. Né, meus amor? Meus amor, já estamos com tudo pronto. A bagagem pronta da viagem. Não é viagem, não. É um passeio que nós vamos fazer aqui por perto. Não tá aquele calorão, não. Já esfriou um pouquinho, né, amor? Aí nós vamos dar uma volta. O Toninho vai fazer barba. Porque ficou semana queira. Não, papai Noel. É. Mas só vai aparar, meus amor. Não vai tirar barba, não. Pra não ficar muito com cara, assim, muito limpa. Pra ficar com barba. Então, meus amor, olha ali. A nossa bagagem já pronta, ó. Agora nós vamos gravando até ali em cima pra vocês. Nós vamos subir. Nós vamos lá por botar as coisas lá no carro. E vamos passear e logo vocês vão ver aonde nós fomos. Porque eu resolvi botar até calça. Eu ia com a bermuda. Tirei a bermuda e botei a calça. Eu botei tênis e meia. Por quê? Sinto muito frio no pé. Então, vai que a gente chega e o clima não tá. Com certeza, pra entrar na água, pra mim, não dá. Mas eles gostam de entrar, então eu vou ficar ali. Enquanto eles entram na água, eu vou arrumar a mesa do piquenique. Mas vou gravar tudo pra vocês. Inclusive, até lembrei de uma coisa. Eu não ia levar o tripé, não. Eu vou levar que é mais fácil que dá pra gravar a gente tudo junto. Porque, às vezes, quando o Toninho tá gravando, parece só eu e as crianças. Eu sou filho dele, tá aí hoje. E, às vezes, quando tá só eu gravando, ele tá me gravando e ele não parece. E quando eu gravo, ele não parece. Então, pra ficar tudo certinho, eu já vou pegar o tripé aqui pra gente levar. Tá? O vídeo não tá muito comprido, não. O outro do passeio, vocês vão ver ele maior. Tá, meus amores? Esse vídeo não tá muito comprido, mas o outro vai tá maior. Tá? A gente fica por aqui, então. Eu não vou nem levar vocês lá em cima, não. Quer ir daqui lá em cima? Lá em cima até nós entrar lá no carro? Eu vou gravar lá no piquenique pra vocês verem. Novidade, muita coisa boa pra vocês. Lá eu vou botar a mesa. Vou fazer o releixo. Falar nisso eu esqueci. Eu vou botar uns copos. Conversa com eles aí um pouco, amor. Vamos pegar umas canetas de prato. Pega as canetas de prato. Falei pra ele conversar um bocado. Ele virou e entrou, porque eu fico com vergonha. Mas nós vamos curtir. Vamos fazer um passeio. Hoje nós já botamos comida já na bolsa. Pra nós sair e curtir. Pelo menos se tiver de comprar um suco, alguma coisa. Água também tô levando. Nada de água comprada. Já tô até levando a água. Então, que a gente tiver de alguma novidade, alguma coisa assim, pouca. Né? Então, ó. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Bom dia pra vocês. Bom sábado. Deus abençoa. E logo vocês vão ver aí aonde que nós vamos. Porque o tempo parece que já tá meio fechado, mas vocês vão ver logo, tá? Tirei o cabelo branco daqui com a rima. E tirei da sobrancelha também. Olha a vida que deu. Que eu adoro fazer o desenho mesmo com aquele molde que a Gigi usa, né? Mandou pra mim lá nos Estados Unidos. Um beijo pra Gigi e pro Rick aí. Beijo, Gigi. Rick? Beijo pra você também, tá? Bom dia, meus amores.